Você conhece os tipos de fios de estrutura? Não conhece? Então fique comigo até o final dessa aula que eu vou te mostrar os principais fios de estrutura. Eu tenho vários fios aqui, depois eu quero ir abrindo e te mostrando os principais fios de estrutura. Quem está falando com você é o primeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão e Formagem. Quero te falar uma coisa, olha, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um curso de APH, Atendimento Pré-Hospitalar. Se você está com dificuldade de urgência e emergência, se você está com dificuldade de identificar o que é um politrauma, o que é um trauma de abdômen, um trauma de tórax, um traumatismo craniano, o que fazer nessas situações, não sabe o que fazer? Esse curso é para você, tá? É com certificado de 80 horas, tá? É um curso muito barato mesmo, totalmente online, e você consegue esclarecer todas as suas dúvidas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse curso aí, principalmente se você tem intenção de trabalhar no SAMU, ou trabalhar com urgência e emergência, pronto-socorro, sala de emergência, UPA, é ideal para você, tá bom? Vai ficar na descrição do vídeo. Então nós vamos falar hoje sobre principais tipos de fios de estrutura, mas eu quero falar também que eu quero deixar um presente para você, tá? Esse é totalmente de graça. Eu vou deixar um e-book com as principais terminologias usadas na informática, também na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre os principais fios de estrutura, tá? Nós temos vários tipos de fios e também vários tamanhos. Nós temos o fio 60, 50, 40, 30, 20 também. O fio funciona da seguinte forma, quanto maior é o número do fio, menor é o calibre do fio. Quanto menor é o número, maior é o calibre. Por exemplo, o fio 60, ele é mais fino. Ele é utilizado em face e áreas com importância estética. Por exemplo, ele é utilizado nas sobrancelhas, nos supercílios, no lago, tá? Porque ele é um fio mais fino. O fio 50, ele é utilizado em estruturas da mão e também dos dedos. O fio 40, ele é utilizado para reparo de extremidades proximais e tronco. Já o fio 30, é um fio de grande calibre. Ele é utilizado para a planta dos pés e também para o scalp. E o fio 20, ele é mais grosso, ele é utilizado para a estrutura do couro cabeludo, tá? Então grave bem isso. Quanto maior é a numeração do fio, mais fino ele é. Quanto menor é a numeração do fio, mais grosso ele é. Isso é válido para todos os tipos de fios, tá bom? Então, na questão do calibre, é isso. Agora nós vamos para as características dos fios. Nós temos os fios absorvíveis e os fios não absorvíveis. Nós vamos falar agora sobre os fios absorvíveis. Entre os fios absorvíveis, nós temos o catigu, catigu simples. O catigu, o tempo de absorção dele é de 7 a 10 dias. E ele também, ele tem uma reação com o tecido, tá? Ele tem grande reação com o tecido. O uso dele é ligar vasos hemorrágicos, anastomosos intestinais e fechamento do plano subcutâneo. A principal característica dele é que ele é sintético, trançado e maior incidência de infecções. Então, o fio catigu, ele causa maior incidência de infecções. Aqui eu tenho um exemplo de como é a embalagem do fio catigu. Esse fio é um fio 4-0, tá? Nós temos o catigu cromado, tá? O tempo de absorção dele é de 21 a 28 dias. A reação com o tecido também é grande. O uso dele é igual ao uso do simples. A característica dele, ele é obtido de intestino de boi ou carneiro e tratado com cromo, tá? Então, nós falamos que é um fio de origem animal, tá bom? Aqui é o exemplo do catigu, tá? Cromado. Esse é um 2-0, tá? Nós temos ainda o ácido poligalático, tá? Que é o chamado vicril. O tempo de absorção do vicril é de 14 a 30 dias, tá? A reação com o tecido é mínima. Diferente do catigu, que a reação é grande. O uso dele é para fechar a poneurose e também subcutâneo. As características do vicril, ele é um fio sintético, trançado e tem maior chance também de infecções. E aqui é um exemplo da embalagem do vicril. Fique comigo que eu quero te mostrar ao vivo. Aqui eu vou abrir um fio e quero te mostrar ele detalhadamente, tá? Esse é o fio 4-0 vicril. Aí nós temos ainda o polidiaxona, que é o PDS. O tempo de absorção dele é de 14 a 30 dias. A reação com o tecido é mínima. O uso dele é em anastomose intestinais e urológicas. Os mais calibrosos podem ser utilizados em aponeurose. O uso é permitido em presença de infecção. As características do PDS, ele é monofilamentar, incolor ou violeta. E é difícil o manejo pela rigidez. Ele é um fio mais rígido. Aqui há uma embalagem também, tá? Do polidiaxone, que é o PDS. Agora nós vamos falar dos fios inabsorvíveis. Esses que eu citei pra vocês, são os fios absorvíveis, tá? Esses são os fios que eu vou citar agora, que não são absorvíveis. Nós temos o fio de seda. Ele mantém a tensão por aproximadamente um ano. Reação com o tecido é muito baixa. O uso dele é na ligaduras vasculares e mucosa oral. As características dele é filamento proteico, fase sumanuseio e fixação. Ele não deve ser utilizado na presença de infecções. Aqui é um exemplo de uma embalagem do fio de seda. Esse fio é um fio 4-0, tá? Agulhado. Nós temos ainda o fio de algodão. O fio de algodão é de 6 meses a 2 anos, mantendo boa tensão. A reação com o tecido dele é bem baixa. O uso dele é pra ligaduras vasculares e mucosa oral. As características do fio de algodão são filamento proteico, fase sumanuseio e também fixação. Ele não deve ser utilizado na presença de infecção. Aqui é o exemplo de uma embalagem, um fio de algodão, tá? Esse fio é o zero, tá bom? E nós temos o que é muito utilizado, principalmente em pronto-socorro e sala de emergência, que é o mononailon ou nylon, tá? A degradação dele é em 2 anos aproximadamente. A reação com o tecido também é mínima. O uso dele é em estruturas dérmicas. As características dele é mono ou polifilamentar. Pode ser preto, verde ou branco. Esse mononailon aqui é um fio 3-0, tá? E ele é agulhado. Nós temos também não agulhado. Nós temos o poliprolipileno, tá? Ou prolene. Ele mantém-se por tempo indefinido, mantém tensão por anos. A reação com o tecido é mínima. O uso dele é intradérmico, fássia e microvascular. As características dele é monofilamentar. Pode ser utilizado em contaminação ou infecção. As cores deles é em color ou azul. Esse é o prolene 4-0, tá? Embalagem, agulhado. Agora eu vou falar sobre o tempo de absorção, tá? Para retirada de pontos. De cada local onde foi realizada a sutura. No couro cabeludo, é de 7 dias para retirada de pontos. Na pálpebra e lábio, de 3 a 4 dias. No nariz e supercílio, de 3 a 5 dias. Na orelha, de 10 a 14 dias. No tronco, faça anterior, de 8 a 10 dias. No doce de extremidades, de 12 a 14 dias. Mão, pé e sola do pé, de 10 a 14 dias. Lembrando que você vai seguir sempre a orientação do seu médico, tá? Isso é muito importante. E agora aqui, eu quero mostrar para você os tipos de fios, tá? Eu vou abrir um para você ver. Esse aqui, ó. Ó. É um fio agulhado, tá? Eu vou abrir ele aqui para você ver. Como eu disse, que eu ia mostrar. Deixa eu abrir ele mais aqui, ó. Chegar bem perto da câmera aqui para você ver. Estou indo com calma aqui, porque ele tem uma agulha. Ó, tá? É 3 zeros. Ele é 3 zeros. Ó, agulhinha dele, tá? Ele é azul. Vou abrir agora para você um catigu, para você ver como que o catigu é, ó. Tem o lugar certo de abrir, ó. Se você for auxiliar em uma futura, ele tem o lugarzinho certo de abrir, tá? Aí você vem aqui, ó. E abre, tá? É um catigu agulhado. Esse catigu é um catigu 2 zeros, ó. É um catigu 2 zeros. Vou abrir aqui para você ver. Agulhinha dele, ó. Tá? 2 zeros. Então, queria ter um mono online para mostrar aqui para vocês também, tá? Então, esses são alguns modelos de fios que nós temos aqui. Quero falar para você que ainda não é inscrito no canal. Clica nesse botão vermelho aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Nós temos mais de 400 vídeos que irão te ajudar você a crescer na enfermagem, tá bom? Gostou do vídeo? Já deixa o seu like. Não esquece de se inscrever. E lembrando que vai ficar na descrição do vídeo o link do curso completo de APH, Atendimento Pré-Hospitalar. É um curso de 80 horas com certificado. Você quer ficar bom em urgência e emergência? Quer ficar bom no atendimento do trauma? No politrauma? Então, se inscreve nesse curso, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano. E até o próximo vídeo.